Eu errei, eu errei galera, faltou uma informação no vídeo anterior e já tem gente me trucidando e até me chamando de burro por não ter comentado uma parada lá, então bora fazer outro vídeo explicando o que faltou, deixando tudo no preto, no branco, bonitinho, com a devida pesquisa, tá? Embora minha opinião ainda não mude muita coisa, tá? Pra quem não tá ligado pessoal, no vídeo de hoje cedo eu expliquei sobre o Golden Joystick Awards, que é o evento de premiação de games mais antigo que existe e nele a votação é feita pelo público. Na lista inicial nós tivemos várias categorias divulgadas, sendo as duas principais, Console Game of the Year e PC Game of the Year, literalmente o melhor jogo do ano nos consoles e o melhor jogo do ano nos PCs. Em nenhuma dessas categorias nós vimos Black Myth e Wukong listado, o que pra mim já poderia sim estar ali e por isso eu digo que não muda muito a minha opinião do vídeo inicial, tá? Ele teve seus problemas de otimização, não lançou perfeito, mas nem Dragon's Dogma 2 lançou perfeito e ele tá ali indicado, então eu acredito que Wukong também poderia. Acontece pessoal, que eu fiquei sabendo depois, que esse evento possui duas etapas. Essa primeira etapa onde nós vemos as classificações que listamos no último vídeo e uma outra etapa onde no mês que vem, novembro, uma outra categoria é apresentada, A Ultimate Game of the Year, onde nela definem o melhor jogo do ano no geral. Existem precedentes de que nessa categoria eles acabam colocando até jogos que não apareceram na listagem inicial como o melhor jogo de console e melhor jogo de PC e por isso, sim, Black Myth e Wukong ainda pode aparecer. Eu, Kalil, acredito nisso? Eu realmente colocaria minha mão no fogo? Não, eu não colocaria porque esse jogo incomodou pessoas, jornalistas e vários jornalistas são responsáveis pela listagem dos games que entram nessas categorias pra que depois sim o povo possa votar. Existe também o fato do jogo ter dispensado a consultoria milionária da empresa Docinho, que muitos estúdios gigantes apoiam. Teve a polêmica do cofundador da Game Science, no qual a IGN trouxe à tona, e isso também pode ser motivo pro jogo não aparecer, uma vez que Hogwarts Legacy foi o jogo mais vendido do ano passado também e sequer surgiu na The Game Awards, claramente por conta das polêmicas envolvendo a criadora de Harry Potter que sequer teve participação no jogo. Então, alguns jogos incomodam, tá? Existe a teoria que só pelo jogo ser chinês ele não apareceu. Aliás, dois outros grandes jogos orientais desse ano também não apareceram ali, Stellar Blade e The First Descendant, ambos jogos muito bons. Então, será que é isso? Galera, eu vejo comentários de vocês dizendo que o jogo é odiado pra muitos, né? Porque ele não lacrou. E cara, esse jogo de fato é muito raiz, né? Ele priorizou o que os jogadores se importam de verdade, ou seja, se divertir, mano. O gameplay, a diversão, né? Eu costumo dizer, galera, que nem tudo é lacração. Mas se eu disser também que não existe um movimento firmado pra enfiar a politicagem nos jogos, eu estaria mentindo. Existe, galera. Repito, muita coisa que eu vejo alguns comentar eu acho exagero. E nem fico pontuando isso aqui, muitas das vezes, porque acaba atraindo um grupo de extremistas de ambos os lados que muitas das vezes não sabem comentar sem acabar agredindo o comentário do outro, tá ligado? Mas eu não sou cego. Existe um movimento, tá? Existe um movimento, muitas das vezes, que por ser apoiado por gigantes, um game, quando não entra na mesma pegada, acaba tomando nota 6 aí porque não teve inclusão feminina, tá ligado? Velho, um jogo onde você joga com um macaco batendo em bichos mitológicos precisaria de representação feminina? E detalhe, tem mulher no jogo, cara! E mulher... e mulheres muito lindas, diga-se de passagem. De duas uma, naquela... eu tô comentando, né? Quem já tá ligado sabe do que eu tô falando, né? Daquele comentário lá no Metacritic. De duas uma, a mina que colocou aquele voto, colocou na sacanagem mesmo, ou ela nem jogou direito porque a mulherada gata aparece aos montes logo no ato 4 do jogo. Então, cara, é uma desgraça, né? Bom, a gente já tá fugindo um pouco do foco, mas é isso. Por conta de toda essa lambança, eu continuo acreditando que Black Myth e o Kong, ele acabou incomodando pessoas relacionadas à indústria, né? E ele vai continuar, na minha opinião, sendo o gote do povo, que eu acho que é o que importa de verdade, né? Os caras faturaram 20 milhões de unidades vendidas em um único mês, não foi à toa. Foi porque o povo gostou, né? Mas ele vai acabar, na minha opinião, ainda não sendo o favorito da mídia. Ele pode aparecer no Ultimate Game of the Year da Golden? Pode sim! A gente vai ter que esperar mês que vem pra ver a listagem e votar no título que a gente mais gostar. Mas eu continuo achando que a possibilidade dele não aparecer existe, tá bom, galera? Era isso que eu queria comentar com vocês nesse vídeo. Faltou realmente, né? Realmente faltou essa informação no vídeo anterior. E eu agradeço demais aos educados que foram me explicar. Ó, Calil, existe uma outra parte que pode... O jogo tá lá. A gente vai ter que esperar um pouquinho e tal. A esses, obrigados, tá? E aos cavalos, deixem de ser cavalos. Caramba, saiba dialogar, né? Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta, né, o que você achou. Dê a sua opinião. Mas eu sempre repito aqui. Cara, você não precisa agredir o cara do comentário de cima, nem xingar o cara do comentário de baixo, caso a opinião dele seja diferente da sua, tá? A gente tá com moderadores aqui no canal. A galera tá cortando tudo mais que a lâmina oculta. Mas eu não quero, mano, sair ocultando as pessoas, banindo as pessoas. Cara, não precisa disso. É só saber conversar, beleza? Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração, sucesso. Daqui a pouquinho tem live. Estão todos convidados. Bora lá. Tchau. 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 Tchau.